Feriado prolongado e muita gente aproveita para pegar a estrada. A Polícia Rodoviária Federal montou um esquema especial para garantir a segurança dos motoristas. A repórter Luciana Colares de Holanda está em uma das saídas aqui de Brasília e conversa com a gente agora. Bom dia, Luciana. Olá, Mara. Bom dia para você. Bom dia para você que acompanha a TV Brasil nessa sexta-feira de feriado. É isso mesmo, eu estou aqui na BR-040, saída do Distrito Federal para São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro. E como vocês podem ver aqui atrás de mim, o fluxo é bem intenso. A Polícia Rodoviária Federal já deu início à operação especial do feriado de proclamação da República. As rodovias de todo o país vão ter policiamento extra e mais fiscalização para evitar os acidentes. E essa operação especial vai até o próximo domingo. O tráfego de caminhões e veículos pesados vai ser interrompido em alguns momentos. E olha como ainda tem muita gente pegando a estrada agora, né? Ainda está cedo. Vale lembrar de algumas regrinhas, né? Fazer revisão no carro, usar cinto de segurança, não fazer ultrapassagens perigosas e não misturar álcool e direção. E a gente vai ver mais detalhes agora na reportagem de Mariana Jungmann. Fim de semana prolongado, família se preparando para pegar a estrada. O Rodrigo até pegou o carro do pai emprestado porque não tinha feito a revisão no dele. No caminho de Brasília a Uberlândia, em Minas Gerais, ele sabe que a atenção tem que ser redobrada. Na estrada eu fico mais preocupado assim porque a gente não tem que dirigir só pela gente, né? Também tem os outros que vêm no caminho contrário, né? Então a gente fica bem intenso em relação a isso, né? Não é só o nosso cuidado que vale, né? A gente tem que ficar prestando atenção no que os outros vão fazer também, né? No ano passado foram 243 acidentes graves com 74 mortes durante o feriado de Proclamação da República. Apesar de ainda altos, os números vêm caindo ao longo dos últimos anos graças a ações de prevenção e educação no trânsito. Este ano, a Polícia Rodoviária Federal limitou os horários de circulação de carretas e caminhões cegonha durante o feriado. E para ter mais segurança na viagem, é importante não se esquecer de fazer a revisão de pneus, limpadores de para-brisa e luzes do veículo, manter os faróis baixos acesos em todo o percurso e levar crianças de até 7 anos e meio em bebês conforto, cadeirinhas ou assentos de elevação. O motorista deve procurar dirigir com paciência, sair antecipadamente, porque o trânsito estará pesado e mais lento. Atenção nas chuvas, reduzindo a velocidade, se pegar um período com chuva. E atenção também aos seus equipamentos obrigatórios.